Mua, eu vou só deixar o presente do moleque lá, eu já volto, tá? Tá, não demora, que eu não suporto quando tu vem na casa dessa tua ex, tá? É, agora eu já te falei, para com essa frescura. Tá, vai dar meia-noite, a gente tem que curtir também o nosso Natal. Vai só entregar o presente desse moleque e volta. Toda vez é ele. Ai, ai. Oi, Gabi, tá bom? Oi, Fale, que bom que você veio. Eu só vim só trazer o presente do meu filho e já estou indo embora já. Pai? Papai! Toma, só vim deixar o teu presente e já ouve embora. Você não quer ficar lá para a nossa ceia? Não posso ficar. Você sabe que aqui tem lugar para você. Se você quiser, dorme aqui em casa hoje. Não, não dá. Minha namorada está dentro do carro aí e eu tenho uma noite especial com ela. Já são 11 horas já e a gente está muito apressada. Tá bom? Ai, eu só quero que dê tudo errado. Que não dê nada certo na noite desses dois. Aquela mó creminha paga. Vem cá, minha gata. Sim, amor. Qual é o meu presentinho que você comprou para mim? Hoje eu quero você bem gato, meu amor. Vestindo essa roupa aqui que eu comprei para você aqui. Está lá no banheiro, lá em vista. E venha bem vestidinha para ela. Está bem gato. Daquele jeito que só você sabe fazer para mim, tá bom? Tá, vou vestir lá no banheiro para fazer a maçã. Por isso, tá bom. Amor. O que você achou da sua mamãe noel? Uma maravilha. Chegou doido. Uh, quero que você tire isso aí. Deve ter por dentro disso aí. Deve ter melhor do que essa roupa do papai noel. Ah, mas eu tiro sim. Mas só quando der meia noite que é para a magia acontecer. Opa, faltam só 5 segundos só. Ai, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Natal, meu filho. Feliz Natal, meu irmão. Mãe, a Sara parece tão triste. Eu não estou triste, eu estou chateada. Mãe, por que a Sara não faz o pedido no dia do Natal? Eu não estou triste, eu não. Ai, eu acho que eu já sei até o que eu vou pedir. Aquela baranga destruidora de lá vai me pagar agora. Eu desejo que bem na hora H, ela se transforme numa baranga tão feia ou pior que a Gretchen. Hum! Ué, que diabo é isso aí, mano? Só eu, meu amor. Não? Quem é você, ô satanás? Bem que eu te quero, eu sou a Gretchen. Conca na conca! Conca, conca, conca! Não queria eu, não queria? Vem pega tua mão, vem! Sai, sai, satanás! Sai, satanás! Sai, satanás! Que diabos! Ai, satanás! Ai, satanás! Não! Aaaaaaah!